Se você teve um Playstation 2, com certeza você já jogou ou conhece o famigerado Black Aquele jogo com gráficos incríveis, com iluminação assim impecável e que fez muito sucesso E você provavelmente já se perguntou por que ele nunca teve uma continuação E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte A verdade é que o segundo Black até começou a ser desenvolvido Mas acabou sendo abandonado no meio do caminho Numa história que é muito trágica e interessante também E que gerou um outro jogo que muita gente nem imagina que foi feito pelos mesmos criadores Você ficou curioso? Então chega junto, principalmente se você queria ver um Black 2 Já deixa aquele joinha no vídeo e inscreva-se aqui no canal Pra você sempre receber as melhores curiosidades do mundo dos games Chega junto aí que a gente tá quase batendo 4 milhões de inscritos, hein? E também não esquece de instalar o mais barato no seu navegador ou celular Porque ele é um comparador de preços e toda vez que você for comprar qualquer coisa Ele vai te ajudar a encontrar em qual site tá no precinho, com promoção e tudo mais Aplica cupom de desconto, é um negócio maravilhoso e totalmente gratuito Os links do mais barato tá sempre aqui na descrição, fechou? Quem chegou no final do Black U e conseguiu passar daquela maldita última fase que é estupidamente difícil Se lembra bem que o jogo termina em aberto, dando margem pra uma continuação E tendo sido aclamado pelos fãs na época, era natural que houvesse uma continuação E recentemente teve até um site chamado de 1C64 Que revelou algumas imagens vazadas por um produtor da Criterion Que estava trabalhando no segundo jogo que seria publicado pela EA Games Ó, mas não vai se animando muito não, porque isso aí foi vazado Porém, o desenvolvimento desse jogo, segundo o suposto produtor Começou pouco menos de um ano depois do lançamento do primeiro Então já faz anos isso aí A princípio, o Black 2, ele sairia pro Playstation 3 e o Xbox 360 Mas alguns problemas começaram a acontecer entre a equipe de desenvolvimento Um dos co-criadores queria fazer um jogo que continuava diretamente a história do primeiro Enquanto uma outra parte da equipe queria fazer uma história completamente original e separada E com um foco maior também no multiplayer co-op Que estava bem em alta naquela época E isso a gente tá falando aqui de 2006, 2007 Então tem um bom tempo aí, tá? E assim, o jogo ele chegou a entrar em processo de pré-produção Os artistas começaram a fazer as artes conceituais Como por exemplo esse desenho aqui do protagonista do primeiro jogo Que seria utilizado caso o jogo fosse uma sequência direta do original Também existem alguns desenhos que mostram um elenco completamente novo Cuja história nunca foi revelada pra gente E que provavelmente faria parte do jogo caso virasse um reboot co-op, por exemplo Depois de muita discussão ali entre as equipes Se ia ser um jogo original, não sei o que, continuação direta Houve também alguns conflitos entre a desenvolvedora que era a Criterion E a própria eGames que era quem publicava o jogo e também bancava o desenvolvimento, né? Eles começaram ali brigar entre si e tal O estúdio em sua maioria queria fazer um Black 2 de verdade Enquanto a EA queria rebootar a série E acabou que no meio da treta, segundo os relatos que a gente tem acesso Um dos designers sênior ali da Criterion chegou até a se demitir por causa disso Depois disso então a EA teria conseguido o que queria Chegou até a anunciar publicamente que estaria lançando um Black da nova geração E um novo Sin City também Mas depois disso eles nunca mais falaram publicamente do jogo E o Sin City inclusive já até foi lançado Agora o Black 2 nunca foi lançado e nem oficialmente cancelado Não teve nenhuma notícia que a EA falou Não, a gente vai cancelar essa franquia e nunca mais vamos ver a luz do dia Depois de alguns anos, em 2013 pra ser mais exato O ex-diretor criativo da Criterion apareceu no Twitter Dizendo que de fato eles estavam trabalhando no jogo E chegou até a postar duas prints do trailer de conceito que eles fizeram na época Com o nome de Target X Que pelo visual parece ser muito mais um negócio próximo a uma sequência do Black original Ao que tudo indica, o jogo realmente não avançou muito Por conta das diferenças criativas entre a divisão da EA e do pessoal da Criterion O que pouca gente sabe também é que um tal de Sturt Black Que era um ex-funcionário da Criterion Acabou se juntando com alguns dos membros do time original do Black E desenvolveu um outro jogo lançado em 2011 e publicado pela Codemasters Que segundo eles é um sucessor espiritual de Black Que é conhecido como Body Count Que é um game de tiro que conta a história de um soldado americano Que é recrutado para uma organização secreta Que resolve conflitos entre países às escondidas E também lida com conspirações bem cabeludas por aí E vocês sabiam disso então? Que Black teve aí um sucessor espiritual? Comenta aqui embaixo se você já conhecia esse jogo E assim pessoal, o game era um FPS relativamente divertido E na época tinha como seu diferencial os ambientes destrutíveis Praticamente todos os elementos da fase quebravam O que realmente era algo que todo mundo esperava numa evolução de Black Porque ele ficou muito conhecido pelos prédios quebrando O carro explodindo e tudo mais Ainda mais na geração do Play 2 que não tinha muito isso Então se fosse uma evolução de Black Com certeza destruição não iria faltar Os mapas também de Body Count funcionavam naquele estilo sandbox Que parecia ser meio aberto, tinha vários caminhos para você seguir Era bem dinâmico também Mas infelizmente os controles eram bem menos precisos do que o seu primeiro game E também parece que não era muito balanceado ali Por mais que tinha uma certa dificuldade Mas o negócio era totalmente injusto Então muita gente reclamou disso também Fora isso, esse jogo contava com um sistema de power-ups Que também afetam e podem destruir o ambiente E infelizmente o jogo não tinha uma história muito bem trabalhada Apesar do conceito ser interessante né E mesmo com a gameplay legal e a destruição de ambientes Acabava não sendo nada muito revolucionário O esquisito é que o jogo também tem menos armas do que no Black E as fases abertas começavam a ficar repetitivas demais Justamente porque algum motivo nós precisávamos passar pelas mesmas fases diversas vezes Os cara tava literalmente reciclando a mesma fase pra fazer objetivos diferentes E quando o jogo saiu As avaliações das críticas especializadas Da galerinha que tem site, faz review e tudo mais Foi bem mista Assim como também dos usuários que criticaram Teve gente que gostou pra caramba Teve gente que não E muita gente ficou desapontada também Mas agora parando pra pensar aqui Como é que um jogo dos diretores de um game tão incrível Acabou criando um outro tão inconsistente assim Pode ser que o orçamento era mais baixo e tudo mais Não tinha um apoio Mas eles já sabiam fazer um bom game, tá ligado? Era só replicar tudo aquilo que eles sabiam com o orçamento que tinha Mas então, é aqui que a história continua pessoal Quando o Stuart saiu da Criterion Ele não queria fazer um outro shooter Nem continuar a série Black E sim fazer o seu próprio jogo de mundo aberto Que seria basicamente um GTA Só que em vez de você ser um bandido Você ia ser da polícia Infelizmente, esse jogo aí que ele tava fazendo Gastou muito tempo de desenvolvimento Dinheiro pra caramba também E a pressão começou a se acumular Daí ele então voltou atrás E decidiu fazer algo mais simples Que demoraria menos tempo E começou a fazer o body count Vendendo a ideia de que ele seria o sucessor espiritual do Black Ou seja, era mais pra atrair a galera mesmo E vender o game e ganhar uma graninha E segundo ainda os funcionários O desenvolvimento do jogo foi todo atrapalhado A pressão foi muita E na correria pra lançar o jogo rápido A coisa não acabou saindo como esperado Então é aquela novela que se repete Os caras querem fazer um negócio rápido Não conseguem entregar a melhor qualidade possível Tem que lançar correndo Independente se tem bug ou não E se atrapalha todo E sempre tem um lançamento conturbado A gente tem visto isso acontecer Sempre todos os anos Cês sabem, eu não preciso nem dizer Todo ano tem um jogo aí que se lasca Porque lançou antes da hora E pra completar ainda mais Tudo isso que aconteceu O Stuart Que é responsável por tudo até agora Nesse vídeo que a gente comentou aqui Ele também vazou da equipe Aqui que tava fazendo o body count Antes do jogo terminar Deixando a galera que tava com a mão na massa Sem saber que rumo seguir Ou seja, os caras se lascaram bastante E inclusive, olha só um detalhe aqui Se você for reparar um pouco Pro visual todo coloridão aqui do body count A gente percebe que ele parece muito mais Com aquelas artes do reboot co-op do Black Do que com os prints dos trailers originais, né O que dá a entender que esse tal Stuart Que desenvolveu o sucessor espiritual Tenha sido um dos responsáveis Que contribuiu pras brigas Entre a Criterion e a EA Games Então assim, meus amigos No final das contas Deu tudo errado, né E a gente que tá aqui ansioso Pra jogar um Black 2 Isso talvez nunca vá acontecer Pode ser que a EA Games Depois de muito tempo ali Veja a movimentação da gente Nas redes sociais Pedindo por um Black 2 Ou coisa do tipo Eles resolvam até fazer um remake, né Seria interessante Porque aí eles poderiam usar O primeiro jogo ali Refazer ele todo Pros videogames atuais Imagina, meus amigos Black Bonitão ali Aquele mesmo do Play 2 Que também saiu pro primeiro Xbox Rodando em 4K Com gráficos realistas Pega o motor gráfico ali Do Battlefield Faz o jogo lá Bonitinho Se vender pra caramba Faz uma continuação Porque aí a EA vai saber Se vale a pena ou não Continuar com a franquia O que vocês acham da ideia? Comenta aqui embaixo Vocês gostariam de ver Um remake de Black Ou logo de cara Uma continuação? Quero muito saber A opinião de vocês Vamos continuar essa discussão Nos comentários E eu espero que vocês tenham gostado Do papo de hoje Se você curtiu Não esquece do joinha Inscreva-se no canal aqui E assiste também mais outros vídeos Aqui ó Tem como o Kratos foi parar Na mitologia norte Que eu respondo essa pergunta Pra vocês Que muita gente tem E aqui embaixo tem Quando vai sair o GTA 6 Tô trazendo alguns vídeos Mais temáticos aí Se o feedback for positivo A gente vai trazer Ah, e outra coisa Se você tem alguma pergunta Também que gostaria Que eu respondesse Em algum vídeo Nesse estilo aqui Manda sua sugestão, tá ligado? Alguma dúvida que você tem Em algum jogo, fechou? Eu vou indo nessa Um grande abraço Valeu e tchau, tchau